Olá, sou o Marco Aurélio e estamos dando continuidade ao nosso curso sobre o TX5 Classic. Nós estamos vendo alguns controles avançados sobre o Orgon, o simulador de Hammond. Nós vimos no vídeo anterior o controle e a seleção do número de rodas do gerador eletromecânico. E agora vamos ver a configuração do tipo de curva do amplificador do órgão. Na época dos órgãos Hammond, originais, estou falando da década de 30, 40, 50, 60, os amplificadores eram valvulados. E isso dava uma característica específica, típica, na amplificação do áudio. Depois, quando vieram os órgãos transistorizados, nos anos 70, a amplificação feita pelo amplificador transistorizado não é exatamente igual à do valvulado. E essa diferença na amplificação gerava um timbre diferente. Então, nos anos 70, principalmente as bandas de rock, que precisavam de órgãos portáteis para usar nas viagens, usavam esses órgãos transistorizados que davam uma característica peculiar e que ficou marcante naquela época. E que hoje também é imitada pelos órgãos atuais. Então, este modelo tenta imitar tanto o som do Hammond, original, com o amplificador valvulado, como também os amplificadores, os órgãos com o amplificador transistorizado, que vieram a partir dos anos 70. A amplificação feita com válvulas dava um som mais encorpado, um som mais adiudado. E a amplificação feita pelos transistores dava um aspecto um pouco mais metalizado, um pouco mais estridente. No início, isso daí não era desejado, mas depois o pessoal se acostumou e acabou se tornando uma característica desejada. Então, este órgão imita os dois tipos. Neste modelo, ele é chamado de loud curve. Seria a curva do som alto, vamos dizer assim, o som amplificado. Então, nós temos neste modelo a curva flat e a curva normal. A curva normal, ou normal em português, seria a curva do órgão Hammond mesmo, o amplificador valvulado. E a curva flat, seria a curva um pouco mais reta, vamos dizer assim, né? Seria o efeito do amplificador transistorizado. Vamos ouvir os dois tipos de curva. Entrando no menu Sound, na página número 12, nós podemos configurar o parâmetro loud curve. Curva normal com amplificador valvulado. Curva frete, com amplificador transistorizado. Curva normal. 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 Amém. 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 O modo flat também pode ser usado para simular o órgão de tubos, dando um efeito típico dos tubos metálicos. Usando o Rotary Speaker no modo lento dá aquele efeito característico dos órgãos de tubos. Um pouco de reverberação também ajuda. Amém. 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 É isso aí pessoal. No próximo vídeo veremos mais recursos interessantes. Até mais. Tchau.